O que é, o que é, o que é? Chama, chama, chama Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Vim de um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vim de um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Self, self, self E as nega me ligando, soro, manda uma foto Self, self, self Dançando e fazendo story, raparigueiro da roça Self, self, self E as nega me ligando, soro, manda uma foto Self, self, self Dançando e fazendo story, raparigueiro da roça Os raparigueiro da roça, menina, os carequinha Joga pra cima e estourou de novo Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava assim Vim de um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vim de um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Self, self, self E as nega me ligando, soro, manda uma foto Self, self, self Dançando e fazendo story, raparigueiro da roça Self, self, self E as nega me ligando, soro, manda uma foto Self, self, self Dançando e fazendo story, raparigueiro da roça É pra tocar o paredão É sorozão E os carequinha Alô, minha galera, boa de São Paulo Chama, chama Que é soro de dor Pode beber Seca os cor Só nascer Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui Que tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o sorozão Outra boca Alô, minha galera, boa de Minas Gerais Da Bahia Toca o sorozão Tô me amando mais Dei a volta por cima Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sozinha E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o sorozão Outra boca beijar Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão, outra boca me ligar Joga pra cima o Elton Silva Chama, chama Eu tô me amando muito mais Quando toca o Sorosão, a galera bebe Na porta de uma bodega, não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito, balançou a cabeça Na porta de uma bodega, largado daquele jeitão Radeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Então olhe de canto de olho, julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca, junto com o caboclo Amando o outro corpo, do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama, depois te esquece de ver Tá pendurada na boca, junto com o caboclo Tá amando o outro corpo, do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama, depois te esquece de ver Da porta de uma bodega, largado daquele jeitão Radeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Então olhe de canto de olho, julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca, junto com o caboclo Tá amando o outro corpo, do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama, depois te esquece de ver Tá pendurada na boca, junto com o caboclo Tá amando o outro corpo, do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama, depois te esquece de ver Da sanada cardinha, nessa hora de novo Para o Nelson Silva, essa é mais uma moda apaixonada Os corações apaixonadas Vou treinar e pular Sinto algo diferente, quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo, o que aconteceu comigo Foi amor, foi amor, foi amor, quando minha boca te beijou Foi amor, foi amor, foi amor, quando minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir, pensando o dia inteiro Tu não lavei minha camisa, pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado, da cor do pecado, que 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 me faz tão bem Me deu um beijo, fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre, eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado, da cor do pecado, que 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 me faz tão bem Me deu um beijo, fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre, eu não vivo sem Foi amor, foi amor, foi amor, guardo minha boca te beijou Foi amor, foi amor, foi amor, guardo minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir, pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa, pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado, da cor do pecado, que 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 me faz tão bem Me deu um beijo, fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre, eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado que fiquei me faz tão bem Me deu um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre e eu não vivo sem Foi amor, foi amor, foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor, foi amor, foi amor Quando minha boca te beijou Piseiro bom, sempre a galera da saco de se apaixonar Puxa o meu tom silva Essa é pros corações, apaixonado Essa é mais uma do meu parceiro Luiz Meteoro Te dei amor, não deu valor Você me machucou Pisou demais, não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu, diz que se arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei O golpe que levei Já tem outro alguém Tomando seu lugar O jogo fora, meu amor Você não quis, ela pegou Meu bem, tô bem Um jogo fora, meu amor Você feriu, ela cuidou Meu bem, tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir o canto A galera que gosta de curtir o sono no carro Será de novo Te dei amor, não deu valor Você me machucou Pisou demais, não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu, diz que se arrependeu Me pede pra voltar, mas pra mim não dá Eu já superei, do golpe que levei Já tem outro alguém, tomando seu lugar Um jogo fora, meu amor Você não quis, ela pegou Meu bem, tô bem Um jogo fora, meu amor Você feriu, ela cuidou Meu bem, tô bem É quando tá sofrendo por alguém A galera dançando, de frente o bar Chama, chama, chama Chama de novo Uh, puli pra baixo chegou É chorar de novo Uh, chorar de novo Os corações apaixonados Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito por meu avô Eu tinha um badoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação Um cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não trocaria por nada Oh, oh! Manoelton Silva, chama, 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 meu parceiro Gini Souza Acertou de novo Eu tinha um cachorro chamado Foscão, eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão, um tanque no quintal feito por meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta, uma roça na mata para a plantação O cabinho de bola na frente de casa, onde a gente jogava com os pés do chão Eu era feliz e não sabia, como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia, hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia, como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia, hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada, meu Adão Silva Saurar de novo Saurar de novo Saurar de novo Pra tocar nos paredões, papai Vai, vai Seca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, nessa luta Pare de enganar o chupão Ele é tão bonzinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Taca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Parem de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Parem de enganar o cara E pra cantar comigo vem ele E aí, e aí, Robério Olha o sorão Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa labuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Taca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara Taca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara É, é, é Obrigado meu irmãozinho Soró Silva Essa é mais uma do Sorózão pra tocar no paredão Soró e Roberto Show papai Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara É Soró de novo Ô Nayara, ô Nayara É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Ôô, musicão Essa é dos meninos É de Natal Tem que respeitar o menino Ôô Ôô O seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde me dei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas botinhas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito, então não tem porquê nos satisfacerem É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz Você e o amor eu resolvi mudar, saí do lugar onde me dei Até tava tentando acostumar, você é prova viva que tentei Larguei minhas botinhas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito, então não tem porquê nos satisfacerem É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz Homem das botas personalizada, meu irmãozinho Renabuz, daçando, daçando, daçando Na estrada da vida, dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo a ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Estou te ligando, que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Na estrada da vida, dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo a ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Estou ligando, sabe a que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Forte abraço aí minha galera boa A minha galera de Goiás Ela pegou carro nem dirigiu muito bem Saiu pela rua à procura de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas Falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto do chão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ela pegou carro nem dirigiu muito bem Saiu pela rua à procura de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas Falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto do chão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Oh, 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 papai E a roça é boa demais E a roça venceu Chama, chama, soror de novo Bora dançar, forró no meio do mundo Hoje tem festa de gado E essa é do meu patrão É do vaqueiro SM Estourou Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Vai! Calma sim As mulheres dançam colado Bora, eu tô ansio Já organizei minha galera, hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira lito, dançando corrozinho Batendo ponta, sobe o poeirão Vaquei já na boa Só presta sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Vai! Ô! E aí, vai, docilda E agora? E agora? Bora, menino Vamos preparar Já organizei minha galera, hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira ali, tu dançando com o rosinho Batendo, bota, sobe o poeiro Paquejada boa Só presta sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Vai Onde tem paredão tem que ter sorazão Mas tá ligado, é bom demais O trazeiro na janela, tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto Tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo Ligo sou bem alto, ligo sou bem alto E toque o sorosão Chama! O travesseiro na janela, tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo sou bem alto Tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto Tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo As casinha do fundo tem história Tô indo aí, tô louco pra te ver Como é que é? O ligo sou bem alto Tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto Tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo Bora, vai, Tom Silva Manda ligar o som bem alto Bem alto, bem alto Volta, volta, volta rapariga Só nós de novo Tô aqui sofrendo na solidão Sem você, tá difícil Pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é profissional demais Ela vem me seduzindo Remolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente A sentada diferente Mexe até com a tua mente Com ela chapéu quente Volta, rapariga Com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco Você desce Minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você, tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é profissional demais Ela vem me seduzindo Rebolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente A sentada diferente Mexe até com a tua mente Com ela chapéu quente Volta, rapariga Com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco Você desce minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco Você desce minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Volta, volta Volta, volta Volta, rapariga Soror de novo Soror de novo Soror de novo Pra mexer Pra mexer Fazer o que se eu tenho Mesmo culpa no caritório Ela descobriu E não deixou barato Ela tem amor próprio Lutou as conversinhas Os esqueminhas As cendinhas Mensagem de montão Celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar Até me atender Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar De outro bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar Até me atender Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar Até me atender Cessorou, menino Cessorou Fazer o que se eu tenho mesmo, culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barato, ela tem amor próprio Lutou as conversinhas, os esqueminhas, as saídinhas Mensagem de montão, celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar de outro bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender A minha galera de Minas Gerais Laçando Poeira subindo, menino E essa é do meu parceiro, se é malhada O rei da canetada Só o ouro, só o ouro, só o ouro Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade Liga-me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Joga, joga, joga pra cima que é só noidão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade Liga-me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Vamos dançar menino que é só na de novo Só na silva e na batom Tá na boca da galera E pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama Me ama, me ama E me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de parra pra dormir comigo Comigo se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só um esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama E me esconde pra suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de parra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Sabe por quê? É soror de novo Chama que eu vou Bora, meu torcinho, bota a galera pra dançar Oh, perigão de ouro Como posso te esquecer, dizer que não te quero Se eu não vivo pra você, meu coração te espera Se você não sai de mim, se você grudou em mim, te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Juro, juro Nunca mais Joga pra cima, churro Como posso te esquecer, dizer que não te quero Se eu não vivo pra você, meu coração te espera Se você não sai de mim, se você grudou em mim, te amo Preciso de você, meu amor Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Juro, juro Juro, juro Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais Joga pra cima, churro Joga pra cima, churro Eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga, mas fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana, não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, teu coração chama Mete pra mim, mete pra mim, mete pra mim, mete pra mim Diz que me ama só pra me iludir, abre a porta, tô chegando aí E mete, mete pra mim, mete pra mim, mete pra mim, mete pra mim Diz que me ama só pra me iludir, abre a porta, só não vai aí E agora eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga, mas fico correndo atrás Ai, eu sumo por uma semana, não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, teu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir, abre a porta, tô chegando aí Mente, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir, abre a porta, soro, vai aí Pode abrir a porta, menina Oh, 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 oh Sora de novo Oh, 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 oh Lá vem ela, lá vem ela Ela tá dançando com a putina do Reina Mourdes, o homem das botas personalizadas Um bebe, um bebe, é bebendo corote com a galera da vilinha Bebe, um bebe, é bebendo corote dançando pesadinha Todo mundo dançando, hein? Estouro de novo, bora dar o show! Ela mora no tamboré, Rio Moro na vilinha Todo final de semana, ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré, Rio Moro na vilinha Todo final de semana, ou ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão, bater o bobo no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar um rolé, me pergunta se tem ar Vamos, 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 pode entrar Pede pra dar um rolé, me pergunta se tem ar Vamos, 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 pode entrar Um bebe, um bebe, é bebendo corote com a galera da vilinha Pede, um bebe, um bebe, é bebendo corote dançando pesadinha Pede, um bebe, é bebendo corote com a galera da vilinha Pede, um bebe, é bebendo corote dançando pesadinha Ela mora no tamboré, e eu moro na vilinha Todo final de semana, ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré, ou ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão, bater o bobo no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar um rolé, me pergunta se tem ar Vamos, 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 pode entrar Pede pra dar um rolé, me pergunta se tem ar Vamos, 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 pode entrar Um bebe, um bebe, é bebendo corote com a galera da vilinha Pede, um bebe, é bebendo corote dançando pesadinha Pede, um bebe, é bebendo corote com a galera da vilinha Pede, um bebe, é bebendo corote dançando pesadinha A galera de São Paulo é show! Essa toca na rádio imprensa, hein? 102.5 Alô, minha galera, boda mecânica, surumi Alô, Marcão, alô, Inete Oh, boxa, orazão, aí Não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de marrada E as gatinhas sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de marrada E as gatinhas sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado, todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado, todo mundo bebendo, todo mundo dançando Esse é o nome de Itabro Show, alô eu sou, só lá de novo Não sou de ninguém, sou do mundo, considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo, considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Tô paredão ligado, todo mundo bebendo, todo mundo dançando Tô paredão ligado, todo mundo bebendo, todo mundo dançando Tô paredão ligado, todo mundo bebendo, todo mundo dançando Forte abraço a minha galera boa do meu fã clube Paredão ligado, foró de novo Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Mas foi o que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escute teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Forte pelo amor de Deus O limpa aba chegou Faró de novo Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escute teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Forte pelo amor de Deus Salso Wig da Bezana Sora de novo Pra beber, pra dançar, pra curtir Fala que não me ama, mas não me esquecer Quando vem meus amigos Sempre perguntar de mim Ele tá bem Como ele tá Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É com o cartaz Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É com o cartaz Que o vento leve e se acaba Jogar pra cima Jogar pra cima, show A dançada agarradinho, hein Bora de novo Uh, vai, vai Fala que não me ama, mas não me esquecer Uh, quando vem meus amigos Sempre perguntar de mim Ele tá bem Como ele tá Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz, se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz, se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz, se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz, se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba Joga pra cima, show! Se é pra dançar, beber, se apaixonar Toca o sorosão aí, para o Atom Silva Perdi você sem saber porquê Foi um castigo, perte legado e não te vei Por favor me diz onde que eu errei Se falei vaginho que te amei, tá complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo, perte legado e não te vei Por favor me diz onde que eu errei Se falei vaginho que te amei, tá complicado Oh baby no ódio, como eu te amo Oh baby no ódio, como eu te amo Oh baby no ódio, como eu te amo Oh baby no ódio, joga pra cima, show! Perdi você sem saber porquê Foi um castigo, perte legado e não te vei Por favor me diz onde que eu errei Se falei vaginho que te amei, tá complicado Perdi você sem saber porquê Perdi você sem saber porquê Foi um castigo, perte legado e não te vei Por favor me diz onde que eu errei Se falei vaginho que te amei, tá complicado Oh baby no ódio, como eu te amo Oh baby no ódio, como eu te amo Oh baby no ódio, como eu te amo Oh baby no ódio, joga pra cima, show! Oh baby no ódio, mora pra cima, show! Oh baby no ódio, joga pra cima, show! Alô minha galera, amor de sampa! Minha galera do Norte e Nordeste! Sororio de novo!